Fala galera do canal Coisas de Eletricista! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre manutenção nas instalações elétricas. Manutenção de hoje, pessoal. Problema em um determinado ponto de iluminação. Quando a gente aciona o interruptor, a lâmpada não está acendendo. Vamos para a manutenção, pessoal? Eu sei que para muitos, pessoal, pode até parecer simples, mas para quem está iniciando, como todos nós iniciamos um dia, tivemos dificuldade. E nesse vídeo, eu espero ajudar a muitos que estão iniciando na área e a todos que se sentirem ajudados. Eu dividi esse vídeo em duas partes, pessoal. Nessa primeira parte, eu vou abordar dicas quando o problema está entre o interruptor e a lâmpada. Tá legal? Na segunda parte, eu vou abordar quando o problema está na alimentação do interruptor. Tá ok? Essa vai ser a segunda parte. Um outro vídeo após, na sequência desse. A primeira dica, pessoal. Quando você se deparar com essa situação, mantenha calma. Passe tranquilidade para seu cliente. O que você vai fazer? Você vai pegar essa lâmpada, como eu estou fazendo aqui, e vai dar um aperto melhor. Apertar mais para ver. Porque costuma o cliente, ou seja quem for, não apertar corretamente a lâmpada no receptáculo do local. Tá ok? No meu caso aqui é um Paflon. Então, a primeira dica é dar um aperto melhor da lâmpada, que rosquear melhor apertando, para que dê conexão da lâmpada no receptáculo. Beleza? Segunda dica, pessoal. É retirar a lâmpada do local e colocar ela em um outro ponto que esteja funcionando. Que vamos ver se a lâmpada está queimada ou não. Então, após você executou as duas primeiras dicas e ainda permanece o problema, a terceira dica, você vai até o interruptor e nós vamos ter acesso à parte interna do interruptor. Para quê? Para ver se está entrando energia e saindo energia dele. E com o auxílio, pessoal, de uma chave de teste, como essa, ou como essa, pessoal. Com esse procedimento, pessoal, nós vamos verificar se está chegando corrente elétrica para alimentar o interruptor e se também está saindo corrente do interruptor para a lâmpada. O condutor de alimentação fase, por ele que a corrente elétrica vai alimentar o interruptor, quando você colocar a chave de teste nele, a chave de teste vai sempre detectar corrente. Por mais que você ligue e desligue o interruptor, a chave de teste vai ficar acusando diretamente. Como eu estou fazendo aqui agora, pessoal, estou colocando a chave de teste em um dos bornes. Olha lá, ele acendeu. Minha chave de teste detectou que ali tem corrente. Agora, eu vou acionar o interruptor e ela mantém acesa. Olha lá, ela mantém acesa. Estou pulsando o interruptor e ela não apaga. O próximo passo agora, pessoal, após verificarmos que está chegando corrente para alimentar o interruptor, temos que ver também se está saindo corrente para a lâmpada. E vamos fazer isso no outro borne do interruptor. Vamos colocar a chave de teste nele. Se não acender de primeira, basta a gente pulsar o interruptor, que assim que pulsarmos, ele irá acender. Com esse teste, pessoal, verificamos que está entrando corrente para alimentar o interruptor e também está saindo corrente para a lâmpada. Agora, pessoal, se você tivesse verificado aqui com a chave de teste para ver se está chegando corrente para alimentar o interruptor e não detectar-se corrente nenhuma, significa, pessoal, que o problema está em outra parte do circuito. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. A próxima dica, nós vamos verificar se está chegando tensão aqui no receptáculo da lâmpada. Está ok? Para isso, nós vamos acionar o interruptor. Vamos colocar na escala de tensão alternada, como você está vendo aí. E nós vamos, pessoal, colocar uma ponta de prova em um dos parafusos do receptáculo e a outra ponta de prova no outro parafuso do receptáculo. Como eu estou fazendo aqui. E você vai observar se está dando tensão. Como você está vendo aí, a minha rede aqui é 127 volts. Está dando tensão. Se não der, pessoal, ou se der uma tensão baixa, baixa demais, em torno de 6 volts. Isso significa, pessoal, que você terá que conferir o condutor retorno, você terá que ver se ele não está rompido dentro do conduíte do qual ele passa. Dá uma olhada na continuidade dele. Está ok? E o condutor neutro, se confere aí a emenda, onde que ele está sendo derivado e confere ali a conexão. A próxima dica agora, pessoal, é você conferir o receptáculo. Está ok? Se ele não apresenta oxidação, o que impede a lâmpada de ter contato com as partes que energizam ela. Está ok? Também, se esses contatos externos do receptáculo estão dando continuidade ali nas suas partes internas de contato, nós vamos retirar o receptáculo da instalação para fazermos o teste de continuidade aqui. devemos apertar o parafuso aqui de conexão com o multímetro, pessoal, na escala de continuidade. Esse símbolo aqui que você está vendo, nós vamos colocar uma ponta de prova em um dos pontos de conexão do receptáculo, como você está vendo aí. E a outra ponta de prova, pessoal, nós vamos encostar em um dos parafusos para ver se dá continuidade. Vamos começar nesse primeiro aqui. Não deu continuidade. Agora eu vou olhar aqui no outro, nesse outro parafuso. E já deu continuidade. Então, está tudo certo as conexões no primeiro parafuso. Se não der continuidade, pessoal, significa que essas conexões estão com problemas. Aí será preciso trocar o receptáculo. Essa foi a primeira parte, pessoal, onde eu mostrei para vocês a manutenção somente pegando do interruptor a lâmpada. Está ok? Nesse pedaço, nesse trajeto. Agora, pessoal, na segunda parte, eu vou abordar o outro tema. Quando não está chegando corrente para energizar o interruptor. Como resolver? Eu vou mostrar na segunda parte. Aguardo vocês lá. Está ok? Se o vídeo te ajudou, dê seu joinha. Deixe suas dúvidas no comentário. Caso esteja algumas dúvidas ainda, deixe nos comentários abaixo. Deixe nos comentários a sua sugestão. Pessoal, estamos juntos. Um abraço. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês lá. Tchau.